E aí galera, beleza? Bem-vindos a esse vídeo de Escape na Cidade Na Moca, belo Um abraço pra todos os inscritos aqui da Moca Um abraço pros amigos que assistem aqui da Moca Se você é da Moca, deixa um comentário aí Se você não conseguir comentar porque você tá vendo na TV Vai lá no meu Instagram Meu Instagram é Gus Underline Escape na Cidade Beleza? Entra lá E comenta na última foto Eu sou da Moca, Gus Vou comentar lá pelo Instagram Porque às vezes eu tô ligado que vocês estão vendo pela TV Tem bastante gente vendo pela TV Isso aí mostra lá no Analytics, se você tem um canal e não sabe Entra no seu Analytics lá pelo PC tem que ser No No computador, no aplicativo lá Do celular, não dá pra ver Aí você vê lá A maioria vê pela TV, mano Que da hora Tô grandão aí na casa de vocês, né Muito obrigado, viu? Um abraço Tô tentando falar menos palavrão Porque agora eu sei como vocês estão vendo Na televisão de casa Muitas vezes a criançada tá junto Né? Às vezes vai soltar um palavrão ou outro Não me levem a mal Não é um palavrão de xingamento É apenas força de expressão Não é o que eu gosto de falar Não tô xingando ninguém e tal Mas aqui a criançadinha não entende, né? Até minha filha mesmo Papai, olha a boca, pai Não fala palavrão, é feio Então Eu sei ensinar Eu só não sei falar Mas eu tô tentando Tô tentando me controlar É que aqui é o seguinte, cara Aqui é sem edição Aqui é papo reto Eu ligo a câmera A câmera já tá ligada no microfone A gente sai falando E é isso aí É motovlog das antigas Motovlog Old school, véi Sem vinhetinha Sem firula Sem frescura O que importa aqui É vocês verem a moto rodando Ponto Aí eu aproveito Já converso Falo alguma coisa Mas o que eu quero Eu quero que vocês vejam A moto rodando no trânsito Entendeu? Dá pra você Ter um canal no YouTube Um canal no YouTube Que você respeite As leis de trânsito Sabe? Que você não fique tirando De giro na parte de escola Não fique enchendo o saco Dos outros Né? E agora tem a geração X Racing, né? A geração X Racing Aqueles caras que saem Com a câmera filmando E eles ficam É... Eles ficam criando situações De fechada Os caras criam Situações de fechada Pra poder aparecer No X Racing Tá ligado? Existe isso, viu pessoal? Eu já percebi A gente que anda de moto A gente que tá todo dia Em cima da moto A gente assiste o X Racing A gente vê que algumas situações O cara poderia ter evitado Sabe? Fácil Nem é situação Nem é situação De fechada De nada Tá ligado? Só que o cara Ele faz questão Daquilo acontecer Pra ele poder ir pro X Racing Inclusive tem uns caras Que tem Cinco, seis, sete situações Dentro do mesmo vídeo Do X Racing Que prova que o cara Tá lá É... Ele sai na rua Pra fazer que nem agora Ele faria assim, ó Entendeu? Ele faria isso Aí ele vai pra X Racing Entendeu? Eu não precisaria ter feito isso Você tá me entendendo? Eu não precisaria ter feito isso Mas os caras fazem Então os caras Criam situações de X Racing Entendeu? Os caras criam Puta Abriu a porta Essa senhorinha É muito da moca Ela Mas aqui Tá aqui Tá aqui Pra abrir a porta Eu deixei a porta do carro aberta Deixa a minha mãe Puta Vai atropelar Ah não Puta merda Ela atravessou Na hora que o trânsito andou Ela saiu andando Então é isso, cara São os profissionais de X Racing Tá acontecendo, viu? E que você A gente que tem moto A gente assiste A gente percebe, cara A gente vê que, cara São situações O cara usa a situação Pra justamente Aparecer o vídeo, cara É proposital, mano Proposital Que coisa, né, velho? Situações que nem aquela Que eu fiz ali atrás O cara sai na rua Em busca de situações Entendeu? O cara sai na rua Em busca de situações Puta, acontece muito, mano Muito, muito, muito Muito, muito, muito Cheguei na barbearia Oh, perdoe meu atraso, cara Gãs do braço A gente nunca tá atrasado Só tem que ir na hora Será? Tá no horário É isso aí, Fabiano Assim, né, ainda Ainda tem pandemia Tem, né O pessoal tá falando Que não tem mais Mas tem, né Tem que tomar cuidado É que a vida tem que seguir Mas tem que tomar cuidado É Olha a barbearia, pessoal Olha o Fabiano aí Tchau, tchau 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 Tchau